Tecnicamente, Alexandre, você consegue me responder em relação a quando nós vamos descobrir qual é o poder desta variante? Quanto tempo, por exemplo, os laboratórios precisam? Falam em 15 dias? Em quanto tempo nós conseguimos fazer esse mapeamento genético e descobrir os riscos? Eu preciso esperar a evolução da doença nas pessoas que contraíram lá na Europa? Então vamos dividir a sua resposta, William, em três partes. A primeira, o sequenciamento genético. Isso já está feito, já está resolvido. Nós já temos um mapa comparando a variante alfa com a variante beta, com a variante gama, com a variante delta e com a variante ômicron. E quando a gente olha essa figura é espantoso realmente e é por isso que a Organização Mundial de Saúde fez o alerta de variante de preocupação, de variante de alta tensão, porque o número de mutações da variante ômicron é imenso. É o dobro de mutações potencialmente perigosas quando comparado com a variante delta, que era até o momento a pior variante que está causando na Europa ainda surtos em diversos países que não têm a vacinação feita de forma adequada. Então esse ponto já está resolvido. Se o vírus ômicron estiver circulando no Brasil, nós vamos conseguir detectar porque esse trabalho de sequenciamento genômico já está feito. Segunda parte da pergunta são os desfechos clínicos. Então o que é que vai acontecer de diferente, se é que vai acontecer alguma coisa de diferente com as pessoas infectadas pela variante ômicron? O que a gente sabe até o momento? Dados preliminares mostram que é mais possível, é mais provável a reinfecção. Quem tem a variante ômicron, ela fica mais propensa a ter uma segunda infecção pela covid, nesse caso pela ômicron, do que comparado com a delta. Esse foi o primeiro resultado de um pré-print, de um estudo preliminar sul-africano. Outras dúvidas que a gente também já tem alguma pista. É muito provável que esse vírus seja mais transmissível, mais fácil de pegar, mais fácil de se infectar do que a delta, porque ele causou surtos em três províncias da África do Sul. Aliás, foi por isso que ele foi mapeado. Alguns pesquisadores da África do Sul perceberam que o número de casos era exacerbado e foram lá procurar se existia alguma variação no vírus e encontraram. Duas dúvidas, nós não temos nenhum tipo de resposta. Se esse vírus é mais perigoso, mais patogênico, causa uma doença mais grave e isso leva a óbito. Alguns reportes pessoais, a presidente da Associação Médica da África do Sul falou hoje sobre isso, que todos os casos que ela viu eram casos moderados, casos leves, casos sem gravidade. Então, isso nós temos que ficar atentos, sobre o desfecho clínico, sobre qual é o tipo de comportamento da doença nesses infectados pela Ômicron. E a última parte da pergunta, William, em relação à eficácia das vacinas. Essa é, obviamente, uma preocupação que todos temos. Será que a vacina da Pfizer, a vacina da Oxford-AstraZeneca, a Coronavac, a vacina da Janssen vão funcionar para a variante Ômicron? Então, neste momento, todos os laboratórios receberam cepas da variante Ômicron e estão trabalhando justamente com pessoas que foram vacinadas, com as suas vacinas, com o soro de pessoas vacinadas, para entender se o soro dessas pessoas consegue neutralizar a variante Ômicron. Provavelmente, como você falou, entre três a quatro semanas, duas a três semanas, óbvio que está todo mundo caindo atrás disso, nós teremos alguma resposta nesse sentido. Muito bem, doutora, eu peço a gentileza.